Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso do Tirulipa Que no dia de hoje ganhou mais repercussões nas redes sociais Isso porque ele deixou de seguir alguns famosos E Léo Santana também se pronunciou sobre toda essa situação Tirulipa acabou deixando algumas indiretas Onde acabou dividindo opiniões entre o público Vem entender essa história Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo com o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, se você acompanha o canal Emerson Weasley Sabe que recentemente, acho que foi na terça-feira Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando de Tirulipa O que acontece? Ele acabou sendo expulso da farofa da GK Logo após ser acusado de assédio E claro, as imagens que circularam nas redes sociais Como vocês podem estar acompanhando aqui do lado Dividiu muitas opiniões Algumas pessoas acham que foi assédio Já outras pessoas acham que não foi assédio As pessoas que falam que não foi assédio é pela seguinte coisa Pois as pessoas que estavam ao redor da brincadeira ali No momento, todo mundo estava filmando Todo mundo alegre E não reclamou nada com Tirulipa E após as imagens circular nas redes sociais Diversos famosos começaram a atacar Tirulipa Ou seja, muita hipocrisia Enfim, rapaziada, isso aí fica de cabeça de pessoas para pessoas Algumas pessoas acham que foi, outras não foi Mas e você? Na sua humilde opinião Foi assédio ou não foi? Deixe aqui embaixo nos comentários E o que acontece? Leo Santana foi um dos famosos assim Que se pronunciou nas suas redes sociais Ele deixou esse comentário aqui do lado Daí não Tiru Ou seja, ele quis dizer que Pô Tiru, você errou tal E aí algumas pessoas não gostaram muito Do pronunciamento de Leo Santana Sobre Tirulipa E após Leo Santana e diversos outros famosos Se pronunciarem sobre essa situação de Tirulipa Ele acabou se pronunciando Famosos que eu falo, gente É pessoas ali que eram próximas a Tirulipa Antes do fato E quando aconteceu isso Foram ali um dos primeiros a se pronunciar na mídia E Tirulipa, após tudo isso acontecer Ele foi lá e se pronunciou nos seus stories E no dia de hoje Ele acabou também fazendo um vídeo longo Falando toda essa situação Onde na cabeça de Tirulipa Ele só queria levar entretenimento para as pessoas E o que, pelo que eu percebi O que deixa ele mais chateado É que na hora todo mundo estava rindo E só depois começaram a lhe atacar E após toda essa repercussão Tirulipa colocou assim Muitas pessoas só ficam ao seu lado Até conseguirem o que querem Depois te abandonam Ou seja, muitas pessoas Só estão do lado da pessoa ali Nos momentos bons Na hora que está tudo fluindo Na hora que Do momento de dificuldade Na hora do aperto Todo mundo some E uma coisa que Tirulipa falou Nos comentários Que eu vou já falar para vocês Que na hora que estava acontecendo ali O meio que o que deixou ele muito chateado É que nenhuma das pessoas Que se dizem amigo dele Chegou próximo E ele disse Ô Tirulipa, você está errado Para com essa brincadeira aí Freia um pouco Ninguém falou isso Aí depois que o caso Alarma para a mídia Todo mundo começa a atacar o cara Mas enfim Não defendendo ninguém Tá gente Longe de mim Eu acho que Eu no meu ponto de vista Eu quero ficar neutro Nessa situação E agora Eu vou mostrar para vocês O pronunciamento Que Tirulipa acabou fazendo No dia de hoje Lá no seu Instagram Inclusive Ele acabou parando De seguir a influenciadora GK Que é da farofa ali GK Que é a dona da farofa e tal E ele mais GK ali Tinha uma amizade De muito tempo Já há muitos anos mesmo Então Ele foi lá e parou De seguir ela E logo após também Ele foi lá e deixou Esse comentário Bebeles aproveitando aqui Essa grande audiência Para falar pela última vez Aqui Gente Por favor Se vocês querem bater em mim Sites de fofoca A galera que está batendo Batam Mas batam em mim Não coloque minha família No meio disso Pelo amor de Deus As minhas filhas Não tem nada a ver com isso A minha esposa Não tem nada a ver Eu vou pagar Pelo que eu fiz Estou pagando Pelo que eu fiz Eu não cometi um crime Eu não sou criminoso Eu sou um palhaço Eu sou um cara Que faz alegria Que leva alegria Fui feliz Passei dos limites Realmente Extrapolei Me empolguei Mas todo mundo Estava lá aplaudindo Sorrindo Batendo palma Rindo da minha brincadeira Todo mundo estava gostando Ninguém foi lá Para me dar um conselho Para dizer Tiro não faz isso Que não é legal Eu entrei no buraco Sozinho E vou sair desse buraco Sozinho Sozinho não Com os meus sons Que estão do meu lado Mas eu peço Pelo amor de Deus Não bata na minha família Respeite minha mulher Respeite minhas filhas Eu assumi o erro E vou pagar por isso E aos que gostam de mim Os que estão mandando Mensagem positiva Muito obrigado Calma meus seguidores Eu vou fazer a alegria De vocês Eu não quero também Que vocês fiquem Bombardeando ninguém Eu quero paz aqui Tá As mensagens que vocês Já estão mandando Para mim Tá ótimo Não quero que você Vá lá bombardear ninguém Pelo amor de Deus O erro é meu O erro fui eu Então eu assumi Deixa que eu vou pagar isso Tá Vamos continuar aqui Minha carreira Não se resume só a isso Será gente Pelo amor de Deus Que o Tirolimpa Tudo que eu fiz na pandemia Tudo que eu fiz durante esses anos São 26 anos de carreira Alegrando as pessoas Salvando vidas Tirando gente Da depressão Que esse é o meu dever É o meu trabalho Não se resume a um deslize Errei Infantilmente Mas Tô continuando firme Vou fazer a alegria de vocês Mas por favor Pelo amor de Deus Tenham paciência Obrigado as mulheres Meu maior público aqui é mulher Muito obrigado Eu tenho duas filhas mulheres E eu jamais ia cometer um crime contra as mulheres Amo vocês Muito obrigado E aos colegas de profissão Comediantes Influência Fica aí a lição E essa reflexão Que nem tudo é clique Nem tudo é arroba Nem tudo é fama Nem tudo é sucesso Nem tudo é aparecer de qualquer jeito Nem tudo é dinheiro Tá Tem que ser abençoado Tem que ser de Deus Tem que ser algo com propósito E eu confesso pra você Que eu desviei o caminho E esse caminho que eu desviei Eu tô pagando um preço muito alto por isso Mas eu tô Recapitulando a minha rota Eu tô Voltando de novo Reiniciando a rota aí E eu tenho certeza Que o senhor não vai me abandonar Como nunca me abandonou Tenho 26 anos de carreira De muita coisa boa Pra poucas coisas ruins Só que porém as ruins É o que aparece mais né Mas serve pra gente aprender Então Nem tudo é tudo O menos é mais Coloque isso na cabeça de vocês Bom Todo mundo viu né Essa situação que aconteceu aí Na Na festa da JK E aí estão acusando ele De praticar ali uma série Ou alguma coisa em cima Será que houve realmente crime? Bom O único crime que chega perto disso É a importunação sexual Que é quando você pratica Contra alguém E sem a sua anuência Ato libidinoso Com o objetivo de satisfazer A lascivia própria Ou de terceiros E aí vem a pergunta O Tirolipa Praticou algum Ato libidinoso Com esse fim De satisfazer algum desejo sexual Bom No meu ponto de vista Não houve isso Ele tava numa festa Com todo mundo Evidentemente bêbado E pelo menos A princípio Vendo os vídeos Todo mundo ali Tava curtindo Todo mundo tava gostando Não houve Uma repulsa A atitude Ao que ele tava fazendo Só houve toda essa repercussão Depois né Depois que aconteceu o fato Todo mundo começou A postar vídeo E etc Então a princípio Por mais que eu ache De péssimo gosto Essa brincadeira No meu ponto de vista Não se enquadra em nenhum crime Depois da farofa Pois é rapaziada Como vocês viram aí Tirolipa Se pronunciando Sobre essa situação aí Após meio que ser cancelada Aí nas redes sociais Por diversas pessoas Mas enfim rapaziada É muito complicada Essa situação É Eu mesmo não concordo Com a atitude de Tirolipa Que ele teve ali No evento Eu acho que ele passou Um sim dos limites Mas por outro lado também Velho Eu acho que Muita hipocrisia Das pessoas que estavam Presentes no local Não só Tirolipa Eu vi puxando ali O biquíni das meninas Vi outras pessoas também E muitos daqueles que estavam ali Só escolheram Atacar Tirolipa Por que não chegaram na hora E falaram Tirolipa Você está errado Na hora ali Falava Ninguém se sentia ofendido na hora Só E todo mundo sabendo Que ele estava fazendo na hora E só depois E só depois de viralizar Na mídia Aí começaram a falar Querendo raipar Lembrando Tirolipa também Está muito errado Pela atitude dele Ele que é um cara Um pai de família Tem filhos e tudo mais Não era para ele Se deixar levar Tanto nisso Mas Por outro lado também Devemos Considerar o fato Que eu falei Que muitas pessoas Na hora ali Não falaram E só depois Acabaram falando Que foi a sede E tudo mais Enfim rapaziada Essa é uma simples opinião De um simples apresentador Deixe aqui na sua opinião A sua que é bem vinda E a sua equivale Por tudo mais Eu vou ler o comentário de geral Bom gente Muito obrigado Você está assistindo até aqui Espero que vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tirolipa Tirolipa Tirolipa